Olá, meus amigos, tudo bem? Nós estamos aqui no Jardim Lafayette, numa praça onde, através das nossas indicações e ofícios, desde 2018, nós fizemos várias solicitações como revitalização e alambrado desta quadra que nós estamos. Mais embaixo, nós vamos ter um playground. Mais embaixo, nós teremos uma academia ao ar livre. E depois, vai ter uma parte de arvoredo, um bosque e, em seguida, a revitalização do campo com reforço de iluminação em todas essas áreas. Então, nós queremos que essa obra, que é um TAC, em termos de ajuste de conduta, com a MRV, que está sendo feita, através dos nossos pedidos. Nós queremos que esta comunidade, ela seja agraciada. E quem ganha é o município, a saúde ganha, os jovens ganham, os idosos ganham. E nós queremos parabenizar a Secretaria de Serviços, o Departamento de Parques e Jardins, na pessoa do secretário Paulela e também ao nosso prefeito, Dário Saad. Deus abençoe a todos. Legenda Adriana Zanotto